Sabe rapaziada, é o Barbecue 306 mais um vídeo, dessa vez vai ser reação à análise do vídeo PQ vs Guri e também vou estar fazendo aí uma retratação, uma conversa sobre um assunto relacionado ao tanque e é uma parte de um vídeo meu que eu falei sobre uma questão que não foi tão interessante, não foi tão legal e gerou um desconforto e eu vejo também como um possível erro, um equívoco então fica até o final do vídeo que eu vou reagir, vou analisar essa batalha e vou falar sobre esse ocorrido no fim do vídeo, fechou? Tô trazendo isso tudo junto porque eu acho que faz mais sentido eu trazer tudo junto em vídeos separados, fechou? Bora ver o vídeo então, que é PQ vs Guri, final da Batalha do Tanque 3, 2, 1... Ele ia falar... Ele ia falar aquela sigla lá O nível pode tá lá embaixo que eu coloco ele lá em cima Pra você me entender, por isso cê vai perder, explica o porquê Na verdade é giré de internet, não explica o porquê Explico o PQ, para o PQ Por isso mano, infelizmente eu não vim entreter Explica o PQ, para o PQ, depois chuto sua bunda para a PQP Explico o PQ, tá ligado que nós sobressai, eu também explico o PQ, é só o cara que gasta seu pai Tá ligado mano, aqui tranquilão, você sabe na improvisação, tá ligado mano que agora cê vai tomar sessão, falou um monte de coisa sem sentido, sabe que eu sou mais pra frente, fica falando coisa aleatória pra parecer que é inteligente, tá ligado meu parceiro? Sabe que a parada é louca, você falou F, tá com quantas pirocas na boca? Nenhuma não, só tô pensando em rima Por isso infelizmente eu te aposento, depois coloco o mar por cima Nossa, pra parecer que é inteligente, olha as ideias desse aliado Você que fica, cú, pica, pra parecer um retardado Seu passe engraçado seria melhor Seu pai equilibra um litrão na testa, fala que estudou física quântica Geral viu que tu tava ajoelhado, eu vou falar Geral viu que o guri tá doidinho pra mamar Não, jamais meu mano, cê não entende que eu sigo insano De onde cê vem ajoelho eu tenho que mamar, de onde eu venho eu ajoelho eu tô orando Essa é nossa diferença, por isso agora meu mano, esse é o assunto Cê tá gastando meu pai logo meu? Então vamos gastar meu pai junto Ah, vamos gastar meu pai junto, vamos gastar meu pai junto Só quando o seu pai morre que na tua casa tem presunto Tá ligado meu parceiro? Ajoelhou, tá orando aqui na moral Com a sua irmã é diferente se ela ajoelhou, tá pagando moral Depende meu mano, tô nem aí porque agora tô aqui nessa trilha Eu posso fazer de tudo, falar da sua postura, mas não da sua família Então eu vou gastar o meu pai, não entendeu se assemelhe A maior gastação que eu fiz com o meu pai foi me tornar um homem muito melhor que ele Saiu bem hein Tá ligado meu mano, sabe que tu tá fudido É claro que tu tá melhor ele te ver cheirando E fala, vê se aprendeu comigo Tá ligado meu mano, de nós a canha Eu vou falar da sua família mesmo porque tua irmã é piranha O Pequê não tá nem aí mano Eu gosto muito do Pequê mano, o bicho é engraçado mano Yeah, a gente não é conservador, mas a gente gosta de uma família unida, certo? Rapaziada, por direitos de que começou, certo? Se você não curtiu tanta rima do amigo, só bate palma no respeito que essa é a final, certo? Naquele pique Põe pra cima e muito barulho se você preferir as rimas de guri Mas se você pensa diferente e faz barulho para Pequê O guri é sacada, foi muito boa 1, 2, 3, 2, 1 1 a 0, guri que terminou, começa, dropa Esse beat é muito bom Muito bom esse beat Olha a introdução do beat É um mistério ainda Não é? Não é? Não é? Ei, ei Ah, ah Mas isso é roda cultural Ok Batalha do tanque O que vocês querem ver Isso é roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver Puta que pariu meu mano, sabe que a rima é tola Você é feio, todo escaralhado Com essa calça, igual uma casca de cebola Vagabundo tá criticando a putaria Você tá ligado mano, quer ser a parada E pra quem tá criticando a putaria Vai ter que me dar uma mamada Pra pé tu mano, tranquilão Você sabe que eu vou fazendo aqui na improvisação Aí meu mano, tudo bem Você tá ligado que o pequenino tá aqui tranquilão Eu não vou parar de gastar só porque você não quer Tá ligado que eu não sou perfeito Mas que se foda, se você não gosta meu parceiro Eu não vou mudar meu jeito Não pedi pra você mudar o jeito Pedi pra você fazer uma rima, ataque e depois resposta Não apenas abre tua boca, pegar esse microfone E usar esse instrumento pra falar bosta Por isso que agora eu estou aqui Você não entendeu que quando eu rimo eu sou insano Claro que eu sou casca de cebola Porque homens como tu tentam me cortar Mas eles voltam chorando Você entendeu? Por isso que eu te assassino E agora mano, eu tô pesado na trilha É diferente, é como se fosse um baralho Vai pra casa do caralho Porque eu me torno manilha E infelizmente, aqui nessa trilha Você não entendeu o peso da manilha Não é que eu tô criticando a putaria Eu sou homem e um homem defende sua família Oh, a putaria é a gestão Você tá ligado Fala que os cara tá chorando Na verdade cebola é sua irmã Feia pra caralho Eu como lacrimejando Papel retumando Aqui tranquilão Pequenino faz a rima pela cultura Papel retumando A sua irmã sabe que tem excesso de feiura Uai, os cara comem, ela é feia Você não sabe mais o que você quer falar Você é tão contraditório, mano Que a sua própria rima é o suficiente pra te matar Não venha falar da minha irmã Você não entendeu? Você é o menor encontrado no lixo E aí, Babi, eu sei que cê tá me assistindo Eu nem precisava matar Mas vou matar e é por capricho Ah, vai matar por capricho Você tá ligado, mano? Que eu vou num momento Você fala de lixo Seu pai vê o lixo e fala Opa, alimento? Tá ligado, mano? Tranquilão Ninguém tá gritando pra mim, mas tudo bem E se foda meu parceiro Você sabe que os cria vai ali E agora a culpa de ninguém Pra gritar pra você é minha Ah, mano, tenha mais essência Na sua prepotência Você tá falando merda e ninguém grita Então arque com as suas consequências Eu vim aqui para dar uma aula Você não entendeu? Acabar com a sua hipocrisia Toma essa surra de dois a zero E a aula do dia É como ganhar o tanque É apenas ideologia E você acha que é o único que tá fazendo isso? Tá ligado, mano? Que eu vou não proceder Claro que dá pra ganhar o tanque com ideologia Porque o Draco ganhou bem antes de você Você tá ligado, mano? Então cala a boca Ah, que tranquilão É muito fácil ganhar com ideologia Difícil é a ideologia Eu ia mandar aí uma gastação E uma gastação? Ha, ha Vou dar uma risada da sua cara, meu mano Você não é sujeito que é homem Infelizmente, meu parceiro O que eu falo É que quando eu chego nesse palco Você some E a inveja e a maldade E toda essa gastação Dentro de você é o que te consome Lista de MCs que eu respeito Eu mesmo O Draco Nessa lista não encontrei teu nome 2x0 Muitas palmas pro segundo round Barras e barras e barras Porque ele pegou aqui pra ele Foi o segundo round Primeiro round ele foi muito bem, mano Não, não Foi terceiro, não Foi 2x0 2x0 Negativo 6 pessoas gritando Vamos pra votação no bagulho 6 pessoas gritando Vamos embora Vamos votar Vamos votar Se votar mais pra um Pra pro terceiro round Se votar mais pro outro Acaba aqui mesmo Não tem problema nenhum O certo É o certo São Gonçalo nunca foi diferente Certo Temos aqui Pequê Temos aqui Guri Faz barulho Se você gostou mais Da rima da MC Guri Ganhou, ganhou Vai ter um discursinho Alguma coisa Se você pensa diferente disso Vamos pra cima E muito barulho Para Pequê Jurados Em 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Com grande prazer Eu tenho orgulho De anunciar Grande campeão Guri Foi, 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 foi Como é que não toma? Falou que ia pegar Que ia buscar o caneco Foi lá e buscou Tá na mão aqui Puta, entendeu? Aí, tropa Todo respeito Deu o caneco Foi foda Vagabundo Vagabundo que como? Tava gritando Pagima do menor No segundo round Tá ligado? Quis começar a puxar O 2 mais 1 Tá ligado? Mas como? O bagulho foi 2 a 0 E nós tem que fazer O bagulho justo Pegou a visão? Porque se não Daqui a pouco Vagabundo tá falando Merda de nós Na internet Tá ligado? E como? Falando que nós não é Pegou a visão? Então como? Aqui é o certo Pelo certo Dependente se o menor Ganhou de 2 a 0 ou não Se eu tô em casa ou não O bagulho tem que ser justo Então palmas pro guri Nessa porra E vai tomar no cu Quem tava na plateia Criticando a porra Da gastação Tamo junto Pequinha engraçado É um ano aleatório Que você viu ali? Você viu um ano aleatório Não é isso mesmo? O Gaspar tirou o mano Eu não sei se é um ano aleatório Ou não é Plantei de lã Plantei quiabo Ô pivete Eu vou comer Seu rabo Plantei de lã Ok Aí Mentira O Morim vai dar um papo Aqui o direito dele Certo? O direito de voz Tô muito feliz Por fazer 13 anos Papo reto Felicidade Vai se fuder você agora Filho Aí Abraça o papo Rapaziada Eu não sei se o Mano é da batalha O cara tirou ele O que tá acontecendo? Satisfação aí Acho que o Mano é da batalha Eu tô entendendo Se aquele Mano é da batalha Se não é Só queria agradecer mesmo Da última vez que eu peguei o microfone Pra dar um papo Foi pra falar de uma parada Não muito agradável Tá ligado? A internet E na época Quem tava aí na plateia Não interpretou direito Só queria falar Só queria falar mano Que não é um papo fora do respeito Não É só o que eu acredito mesmo Tudo que eu rima É o que eu acredito Que eu vivo Tá ligado? Da hora que hoje Eu consegui acertar as ideias De um jeito que vocês Concordaram e se identificaram Com a parada Tá ligado mano? E acima disso tudo mano Licença pra chegar Máximo respeito Gosto demais do tanque Tá ligado? Você é sempre bem-vindo Irmão Sempre bem-vindo Em breve a gente se vê de novo Daqui umas duas semanas Nós voltamos aí Aí Mais barulho Mais palma Borguri Ele gostou né Da rima da plateia Gritando pra rimar dele Então Pra ele se sentir em casa Vamos geral puxar assim Pra ele ver que ele tá em casa Ei Curi Vai tomar no cu Ei Curi Vai tomar Agora você tá em casa Seu puto Ei Lize Ei Lize Eu gosto dessa atmosfera caótica Do tanque É Ei foto do campeão Foda Foda Tá vamos lá Por ordem dos fatos Vou falar sobre a retratação no final Por ordem O Guri foi muito esperto cara Ele jogou um jogo Pelo menos nessa batalha Eu não vi as outras batalhas dele Mas nessa aqui ele jogou um jogo Interessante mano Que Tipo assim Ele não caiu na Na pira Porque o que acontece? Quando alguém puxa a gastação Você tem meio que duas saídas né Tem outras saídas Mas as duas principais Mais conhecidas são Entro no jogo E aí quando você entra no jogo Se o cara for melhor que você em gastação Você se fode Mas isso pode dar sorte de passar Ou você entra no jogo da zoeira Ou você é o famoso tramontina Corte rápido Tudo que o cara fala Você anula ele Só que esse Esse segundo Depende muito do dia da plateia Como é que ela tá Se o pessoal tá na bala De ouvir o que você tem a dizer Se o pessoal quer ouvir coisa séria Se o pessoal quer só ouvir gastação Então esse segundo ele é arriscado Porque não dá pra saber Se vai dar certo O gulipo realmente Ele sabia Que daria certo Porque ele Porra era final Então ele fez um pouco Desse corte rápido Mas ele fez algumas outras coisas Então tudo que o PQ falava Ele saia da zoeira do PQ E mandava uns papos retos Ali umas ideologias Assim Vale dizer também Que não foi a melhor Das Das incorporações Vamos falar assim Do PQ Pra mim quando o PQ Começa a rimar Ele tá incorporado Ele vai mandando Um atrás da outra Não foi uma das melhores Que eu vi dele Tipo assim Sequência Sabe Ele mandou umas mais repetidinhas Geralmente ele tem umas sequências Mais absurdas Nessa aqui eu acho que ele foi mais ok Então também deu essa possibilidade Pro guri sair melhor Porque se o PQ Ficasse pesando muito No bag de pai De família Seria mais difícil Mas o guri ele fez o que Além dele dar uns cortes rápidos Ele Meio que levou o bagulho Na esportiva Só que tipo Demorou Gostei da sua piada Mas não vou fazer uma piada Com você Vou rimar do meu jeito Então ele meio que Definiu o jogo Geralmente quando você Rima com MC de gastação Ele define o jogo Você tem que vir Você tem que jogar o jogo dele A movimentação Você vai seguir o que ele faz Ele faz o bagulho E você esquiva Você acerta Com o guri não O guri ele impôs A movimentação dele E o PQ Que teve que se adequar E isso é muito claro Porque no segundo round Você vê o guri falando O guri não O PQ Tendo que explicar isso Ele Eu vou rimar do meu jeito E foda-se Aqui não sei o que Só o fato dele precisar fazer isso Já mostra que ele caiu No jogo do guri Então o guri conseguiu Articular o jogo Ele fez o que geralmente É o oposto Geralmente os MCs de gastação Eles articulam o jogo O guri conseguiu fazer o contrário Muito foda Muito difícil Ainda mais no tanque Que é uma batalha Que tem de tudo Mas que o que prevalece mais Geralmente é a gastação Obviamente também tem a história A jornada do guri Em relação a isso Daquela vez que ele foi vaiado Então ele articulou muito bem O modo O posicionamento dele Aquela rima da cebola Foi muito boa Enfim O guri soube jogar o jogo De um jeito foda O bagulho do pai Por exemplo Ele pegou o que o PQ Tava zoando E zoou junto Tá ligado É porque quando o PQ Os outros MCs Faz aquelas batalhas O seu pai Não sei o que Por exemplo Que ficou famosa O seu pai Cheirou o pó de salgueiro E tal Ali os dois MCs Tá na pira de se zoar Então tá tudo certo Então meio que é ofensivo Mas não é Você xingar a família Do cara é engraçado Aqui nesse caso Não houve isso Aqui o guri pegou Ah você tá zoando meu pai Vou zoar junto com você Tá ligado Então tipo assim O guri ele foi muito esperto Ele fez tipo O que os gordo Faz em batalha Tá ligado Quando alguém vai zoar Um gordo na batalha E ele já se zoa antes E aí você tira ali A munição do cara Tá ligado O Mr. Pak Faz isso bastante Genial O Mota Fazia muito isso Que é o cara Ah você é gordo Aqui não sei o que Aí o cara Ele mesmo se zoa Meio que no começo já Aí a pessoa perde a munição Tá ligado Então o guri fez isso Com a gastação do PQ Ele meio que já zoou E aí depois que ele já tinha Criado o ambiente Aí ele rimou do jeito dele E aí não tinha mais como O PQ virar Então ele foi muito bem Foi muito inteligente Articulou muito bem 2 a 0 guri Parabéns também pro Pivete Que fez aniversário Tá ligado Não entendi o parceirinho de azul Que passou com o copão Dando uma risada ali na frente Se ele é da batalha Ou se ele é alguém do público Que do nada Ele apareceu ali O Gaspari foi bem por aqui Não sei o que Aí eu não sei se é um cara aleatório Da plateia Ou se é alguém da org Não conheço O pessoal do tanque Pelo todo assim Até É interessante o guri Ganhar a batalha Depois de ter sido vaiado Pela plateia naquele dia Ali né Sobre o bagulho Que ele deu um papo Inclusive já vou entrar Nesse assunto Depois sobre o vídeo Que eu falei anteriormente Mas é muito legal cara Porque Mostra que Dá pra fazer as coisas Tá ligado Dá pra você ir em um ambiente Que Pode ser hostil Ou não Pra você Pode ser contrário Do que você rime E você conseguir fazer isso Eu falo isso porque Eu já passei por situações Parecidas Em um outro nicho Por exemplo Eu rimo de um jeito Às vezes mais técnico E eu já ganhei Com o meu jeito técnico Em batalhas Que ninguém falaria Que eu ganharia Com o meu jeito Tá ligado Tipo a Roosevelt Em 2019 Eu ganhei a maior folhinha Da minha vida Eu ganhei de 11 MCs Tá ligado Dentre esses Tinha WM Big Mike Tinha de tudo Que vocês podem imaginar lá Então assim É possível Tá ligado Você fazer coisas Que são ditas Como impossível Lembrando também Agora já entrando Na parte da retratação Família No vídeo do Casa das Rimas Que eu postei hoje Teve um momento Que eu fiz uma citação Que pra muitos Soou como ali Uma analogia E eu entendo Porque eu dei Essa interpretação Pra vocês Mas não foi O intuito Tá ligado Eu peço desculpas Eu não quis Em nenhum momento Fazer um comparativo Da Batalha do Tanque Com elementos negativos Dizendo o que eu falei Na hora Era uma ideia Como sobre O guri ter ganho A Batalha do Tanque Com ideologia Eu lembrei Não é que eu fiz Um comparativo Mas eu lembrei Do medalhista Na Olimpíada Na época Da Segunda Guerra Mundial Quando ele ganhou E no pódio dele Ele tava em primeiro E em segundo E em terceiro Tinha dois nazistas E o que eu quis dizer Com isso Eu quis dizer No sentido De tipo assim Pô Ele ganha O medalhista ali Ele ganhou Em um ambiente Que pra ele Era totalmente Ele era totalmente Desfavorecido Tá ligado Ele tava totalmente O oposto Ao que ele tinha Que fazer ali Então foi mais Nesse sentido Não foi nem Sobre analogia Eu nem quis Fazer um comparativo Tipo Ah guri medalhista Plateia do Tanque Nazistas Não Não foi esse o intuito Mas pareceu Que eu quis dizer isso Então eu quero dizer Pra vocês Que não foi o intuito Tá ligado Eu tô falando isso Porque eu tirei Essa parte do meu vídeo Porque eu não quero Que mais pessoas Pensem isso Não foi o intuito Não foi com maldade Peço desculpa Se eu ofendi alguém Se eu ofendi o Tanque Já conversei Com a organização do Tanque Me retratei com eles É... Não foi a minha intenção Não foi a minha intenção Não houve maldade Quem me conhece Sabe que eu gosto do Tanque Inclusive a minha referência Master Quando eu comecei a rimar Foi o Tanque Foi o Mozart MZ Tá ligado Eu tenho mais de 50 vídeos No meu canal Falando bem do Tanque Então eu jamais Atacaria o Tanque Eu compararia ele Com o nazismo Tá ligado Não faria isso Porque No jeito como eu falei Eu não Eu não quis fazer isso Mas se soou Se passou essa interpretação Pra muitas pessoas Aí eu errei O modo como eu falei Mas não foi o intuito Eu só lembrei do medalhista Tá ligado Não foi uma coisa De eu colocar em pé De igualdade Eu jamais faria isso Tá ligado Mas passou essa Essa impressão Então eu peço de verdade Desculpa Não foi a intenção Tá ligado De verdade mesmo Não foi a intenção Nenhum momento É... Colocar isso Tá ligado É porque como Eu vi ali o Guri ganhando Depois de ser vaiado Tá ligado Em um momento que parecia Que porra Parecia que os caras E os caras eram inimigos dele E quando eu falo Os caras não é a organização Nem os MCs Era a plateia Naquele dia Parecia que ele era Inimigo daquelas pessoas E aí depois ele volta lá E ganhar É muito simbólico Tá ligado Aí foi mais no sentido De ser simbólico E aí eu Eu citei Ali o simbolismo Da segunda guerra mundial Então não foi um comparativo Foi muito mais um simbolismo Foi um Lembrar de uma coisa Que aconteceu De um marco histórico Foi mais nesse sentido Eu não quis Fazer um comparativo Até porque O Johnny Quando me atacou Em um podcast Ele sim fez um comparativo Com o nazismo Em relação a minha pessoa Então Já pelo fato De eu jamais Nunca fazer isso E pelo fato De eu sofrer isso Na pele Eu sofri um comparativo Desse Então eu jamais Faria um comparativo Desse com alguém Então se passou Essa impressão Eu peço desculpa Tá ligado Nenhum momento Nenhum momento Quis parecer Esse comparativo Eu acho que Pelo fato De eu ter falado Próximo Uma coisa A outra Ficou parecendo Que eu tava Querendo vincular Mas não foi Eu não quis Tá ligado Eu acho que Talvez citar Esse assunto Naquele momento Causou essa impressão Se eu tivesse Talvez citado Esse Esse Feito histórico Da segunda guerra Lá no fim do vídeo Quando eu já não tava Mais no assunto do guri Talvez o pessoal Não tivesse Entendido isso Mas assim É um erro meu Porque eu falei Das duas coisas Num momento próximo Então de fato Dá o pé Pra parecer Que é uma analogia Mas não Não foi uma analogia Eu não quis Fazer uma analogia Tá ligado Eu jamais faria Uma analogia De uma batalha De rima Com o nazismo Mas se pareceu Isso Pra muitas pessoas E foi pra bastante gente Eu peço desculpas Desculpas Batalha do tanque A quem se sentiu Ofendido A quem é do tanque Não foi o intuito Eu jamais Imputaria nazismo A qualquer pessoa Porque eu Já sofri esse tipo De coisa Que nem eu falei Pra vocês Então eu peço Desculpas Me retratam aqui Publicamente No meu canal Tá ligado Enfim É isso Família Tirei o vídeo Porque Tirei o vídeo Não Cortei o vídeo No editor do youtube Aquela parte Que eu falei Isso Quem viu Viu Mas eu cortei Por que Porque Eu não quero Que outras pessoas Interpretem desse jeito E se Muita gente Interpretou Eles não estão errados Em interpretar assim É a famosa Interpretação dúbia Né Tipo assim Eu não tive a intenção De falar aquilo Mas gerou a possibilidade De pensarem Que eu falei aquilo E eles não estão errados Em pensarem aquilo Tá ligado Então Eu cortei Já tirei E estou fazendo A retratação Publicamente aqui Porque eu acho Que é válido Tá ligado Por mais que Muitas vezes Eu tenha sofrido Injustiças De diversas Organizações MCs Público E agora Não é uma indireta Para ninguém Muito menos Para o tanque Mas eu já sofri Muita injustiça E eu não tive Retratações Eu não tive Ninguém pulando Na minha bala Me defendendo Do próprio lance Que eu fui acusado Na época Pelo Johnny Que também Agora também Para mim Foda-se Eu não estou nem aí Mas eu não tive Ninguém pulando Na minha bala E eu sei o quanto Teria sido bom Se alguém tivesse Se retratado Se alguém tivesse Pulado na minha bala E feito isso Então eu tenho O dever de fazer isso Tá ligado Troquei ideia Com os organizadores Pedir desculpa E peço desculpas Novamente Não foi um intuito Tá ligado Eu quis trazer Um feito histórico Para a gente conversar Para a gente debater Para a gente dialogar Quem me conhece Sabe que eu trago Bastantes feitos históricos Mas de fato Pareceu Que eu estava querendo dizer isso Mas não foi Tá ligado Eu jamais faria isso Então desculpas A batalha do tanque A quem se sentiu ofendido Tá ligado E vou falar também Sobre o outro ocorrido O Fael já postou no store Vou até ler o store Dele aqui Porque eu acho que Eu tenho que trazer Tudo que falaram aqui Eu não posso trazer Pela metade Chamei o Fael Para conversar Ele ainda não viu Quero conversar com ele Porque para mim Ele também Ele levou para um lado Ainda pior Né Mas enfim O Fael Ele falou assim Baweb fazendo um comparativo Infeliz Onde no mesmo Ele disse que a plateia Da batalha do tanque São os nazistas Não Eu não falei isso Mas se gerou Essa interpretação Eu peço desculpas Mas eu não falei isso Tá ligado Se fosse qualquer um DRJ Falando algo menos relevante Esse pé inteiro Estava se mordendo Mas como veio de lá Ninguém vai resmungar No Twitter Cara Eu acho que aí Já foi para um outro lado Tá ligado Nesse caso O próprio Fael Porra Não querendo provocar Mas o próprio Fael É amigo do Johnny E quando o Johnny Me chamou de nazista Ele não falou nada E eu não quero tretar Eu estou esperando o Fael Me respondendo privado Mas eu estou trazendo a público Porque ele trouxe a público Os organizadores que eu conversei Não trouxeram a público Então eu não vou trazer a público Com quem eu conversei Nem o que eu conversei Mas eu acho que Eu tenho que falar tudo Entendeu? Para deixar o ponto de vista Com vocês Não tenho treta com o Fael Não tenho treta com o tanque Já conversei com a organização Eles entenderam o que eu falei Se posicionaram também Falaram as chateações deles O que eles não concordaram Eu entendi Por isso que eu vim me retratar Então estou trazendo aqui O ponto do Fael Não sei se ele vai me responder No privado Se ele responder Eu vou conversar com ele E se ficar resolvido no privado Vai ficar resolvido no privado Espero que ele não leve mais nada Para a internet Então eu estou respondendo Ele trouxe esse store aqui Que no meu entendimento Foi um equívoco Assim como o meu vídeo Eu tinha sido equivocado E eu apaguei Espero que ele apague também Porque para mim Ele foi equivocado Tá ligado? Mas é isso Não tenho nada contra o Fael Nem contra a batalha do tanque Peço novamente desculpas E não foi a minha intenção Eu acho que Para finalizar isso aqui Depois de me retratar Novamente Não quis ofender ninguém Eu acho que vale A gente ter uma reflexão do que Não quero me tratar como santo Nem coisa do tipo Mas isso não é nem sobre o tanque É sobre a vida Eu cometi um erro No jeito como eu falei ali E... Porra, eu entendo As pessoas ficam chateadas Elas caem matando e tal Só que os outros acertos Que eu cometi Isso não vale Tá ligado? Isso eu não estou nem falando para o tanque Não é para o tanque Nem para o Fael É para a vida Tá ligado? Porque vocês sabem Que eu gosto de fazer Esses diálogos no final Pô, quando a gente erra Todo mundo vai falar Que você errou, mano Não é quando a gente acerta, cara Eu fiz tanta coisa boa para a cena, mano Tá ligado? Eu já contribui tanto, mano E eu não tive a gratidão de muita gente Tá ligado? Mas eu tive ódio de muitas pessoas Em momentos até que eu não errei Em momentos que eu errei também Mas tudo bem Então, só quero trazer essa conclusão final Tá ligado? Eu não sou uma pessoa ruim Quem me conhece sabe disso Não sou uma pessoa Nunca fiz nada com intenção negativa para ninguém Tá ligado? Nunca comecei nenhuma treta com ninguém Nunca joguei ódio em ninguém Mas como um ser humano Eu estou sujeito a erros na minha fala E nos meus atos E a partir do momento que os erros Eles são reconhecidos por mim E eles não tiveram o intuito inicial De ferir alguém Eles devem ser perdoados Então, assim Não estou dizendo que eu mereço ser perdoado Mas eu acho que as pessoas Elas podem ter um pouco de senso nesse sentido Entender que eu não sou uma pessoa maldosa Eu não fiz nada na maldade Tá ligado? Reconheço o erro Peço desculpas E espero que as pessoas entendam o meu lado também Mas é isso, gente Falei pra caramba aqui Acabou que misturei o assunto Mas precisava fazer essa retratação E falar com vocês E espero que as pessoas que tenham ficado chateadas Tenham entendido o meu lado E estejam de bem comigo Tá ligado? Espero, assim Se não quiser ser meu amigo Tá tudo certo Mas espero que não tenham perdido a admiração ou o respeito Porque eu estou do mesmo jeito Mas também reafirmo Quem não gostou e tá com ódio de mim E tá com birra Tipo, ah Se vier vai ouvir Quem quer me ter como inimigo Também terá Porque assim Eu reconheço o meu erro Mas se tem uma coisa que eu não suporto É quando Mesmo quando a gente reconhece um erro As pessoas querem sambar em cima de você Isso eu não vou admitir Então assim Eu errei Admito o meu erro Espero que as pessoas possam me desculpar Agora se nego vier querendo montar em cima de mim Falar um monte pra mim Querer vir latir Vai ouvir E eu tô na disposição também Entendeu? Então Quem vier querer vir arrumar confusão Eu tô na disposição Já tô avisando Mas é isso, gente Gratidão, Batalha do Tanque Por ter entendido o meu lado A gente conseguiu resolver Deixo aqui a minha declaração a vocês E peço desculpas novamente E desculpas a qualquer um Que eu tenha ofendido ali de São Gonçalo Da região do Tanque Não foi o intuito Isso que eu preciso que vocês entendam Eu não tive a motivação de ferir ninguém E muito menos quis dizer aquilo que vocês entenderam Mas vocês entenderam desse jeito Então eu devo fazer a retratação É isso, gente Desculpa qualquer coisa Batalha muito boa Batalha do Tanque Entre o Pequê e o Guri Gostei muito Gosto muito do Pequê É um dos que eu mais gosto do Tanque Inclusive eu sigo ele Acompanho o trabalho dele E o Guri sem palavras É uma grande pessoa E fez uma coisa inédita Que Porra Ele ganhou uma batalha No mesmo lugar que ele foi vaiado Eu acho isso muito legal Eu acho que ele conseguiu mudar A cabeça daquelas pessoas E isso é o mais importante As pessoas que em um momento Tiraram ele Agora estão aplaudindo ele Isso não é só no Tanque Eu já vi isso em muito lugar Então De fato também Tem um pessoal que esturfe em cima disso O pessoal vê o feito do Tanque Já usa pra atacar o Tanque Isso aí também eu acho extremamente zoado Tem muita gente Que não elogia nada E já cai matando em cima dos caras Tá ligado Então tipo assim É zoado também esse bagulho Tá ligado Não é legal Eu vejo também uma perseguição com o Tanque Desnecessária Tá ligado Eu faço sempre críticas construtivas ao Tanque E a todas as batalhas de rima Que eu também organizo uma Mas o que o pessoal faz com o Tanque Também eu não acho legal Tá ligado O pessoal já pega e já resume o Tanque Aquilo Não é mano Foi uma atitude isolada que teve na época Que não foi legal E que foi corrigida Assim como a minha atitude agora Isolada Que não foi legal E foi corrigida E a gente tem que seguir em frente Tem que aprender a perdoar as pessoas A entender o lado delas E entender quando as coisas são maldosas E quando não são Lembrando que a organização do Tanque Também não tem culpa de absolutamente nada Eu respeito muito Tá ligado Já falei várias vezes E repito O Mozart MZ Que é um dos organizadores do Tanque É o MC que eu mais admiro até hoje É o cara que fez eu começar a rimar Foi a minha primeira inspiração Tá ligado Então não faria sentido Por interesse maldoso Ou com o intuito Ou com a vontade De atacar A batalha que esse cara organiza Dizendo que ela é uma batalha nazista Vocês entendem Então assim A minha fala foi precipitada No modo como ela foi interpretada E no modo como eu proferi ela Eu gerei a possibilidade Da interpretação dúbia Mas não foi o intuito Então peço desculpas E me retrato aqui publicamente E é isso Quem quiser entender o meu lado Estou disposto a conversar também no PV Que nem eu disse Espero que o Fael responda o meu PV Ou se ele veja esse vídeo E queira conversar comigo E entenda o meu lado Porque eu também não achei legal Ele pegar e já postar no Store Desse jeito Sem ao menos me chamar Eu tenho muitos vídeos aqui no canal Onde eu elogio a postura do Fael Onde eu elogio os vídeos dele Em nenhum momento ele me chamou Pra falar isso Tá ligado? E nem repostou Ou falou que legal esse vídeo do Baweb Então eu também não achei legal a postura dele E tô trazendo isso publicamente Porque ele trouxe publicamente Mencionando meu nome no Store Só por isso Não tem nada contra a pessoa do Fael Já remei com ele Igual a dele Se ele quiser trocar uma ideia Tô aberto O tanque já tá tudo resolvido Gratidão Pela possibilidade de me ouvirem Batalha do tanque É isso Gosto muito do trabalho de vocês Foda pra caralho É isso família Não vou deixar a atmosfera pesada Essa foi minha retratação Juntamente a reação Análise da batalha Não quero também que vocês achem Que eu tô fazendo isso aqui Por obrigação Porque eu não tô Tá ligado? Eu sou uma pessoa cabeça dura Se eu achasse que eu não tenho o que fazer Eu não iria fazer Eu tô fazendo Porque de fato eu acho Que o que eu fiz Precisa de uma retratação Então é isso Desculpas novamente Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis E é nóis